Fala, molecada, que curte o FIFA! O EFA Champions League chegando pra vocês. Fase mata-mata. É o jogo de ida entre Manchester City e Real Madrid. Impossível não ficar animado antes de um mata-mata de Champions League com City e Real Madrid. Um deles vai ficar pelo caminho. Hoje tem, hoje tem Manchester City contra o Real Madrid. Cai o Ribeiro, suspeito que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Essa é a semifinal da UEFA Champions League. Vamos dar moral pro nosso menino Neymar, Caioba. Em 2015, ele foi o cara na semifinal do Barcelona contra o Bayern, né? Foi sim. Meteu um gol no jogo de ida em Barcelona e mais dois no jogo de volta em Munique. No final, o placar agregado foi 5x3 pro Barça, com um show no Neymar. É outro exemplo do time da geração tic-tac, né, Caião? Adora valorizar a posse de bola. E que costuma ter aproximação, passe curta e muita calma na armação de jogadas. Deve ser assim hoje também. Caião vai ser um time que corre pra marcar a saída de bola, corre demais. Vai precisar de disposição e de trabalho em equipe, senão vai todo mundo cansar, né? Perfeito. Jogar desse jeito exige muito espírito de equipe. Se uma dessas linhas de marcação der bobeira, todo o esquema vai por água abaixo. Bola rolando. A semifinal da UEFA Champions League tá valendo. Expectativa enorme pra esse jogo, Tiagão. Hora de ver quem estudou melhor o adversário. Sané. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Mendy. Sané. Kevin De Bruyne. Fernandinho. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Modric. Sérgio Agueiro. Olha o Davi Silva. Silva. Desviou nele e foi pra escanteio. Saiu uma cobrança curtinha ali. Cruzou a bola pra trás. O chute não passa pela zaga. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. Passa e não chegou. Sterling. Bola na mão do goleiro. Casemiro. Cruz. Sérgio Ramos. Benzema. Tenta usar o corpo pra aguentar a pressão. Tiro de meta. O goleiro vai repor a bola em jogo. 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 Sérgio Agüero Tem uma avenida para aproveitar o Manchester City Mandou para o Golsanet Grande defesa Sem rebote Casemiro Modric Que linda a bola do Isco Lá vem a bola cruzada pelo Cross Cruzamento passou por todo mundo Chegou ajuda por ali Já pode soltar a bola Marcação em cima Vai ser difícil segurar a bola Pressa nenhuma para finalizar jogado O time vai fazendo a bola rodar Sérgio Agüero De Bruyne Que bela chance para sair rápido e não contratar Bola enfiada com a Suka Que boa bola enfiada Uma boa defesa Davi Silva Vem cruzamento para a área Olha o Davi Silva Sane Está com ela o De Bruyne Casemiro Tony Cross Marcelo Isco A bola foi bem cruzada Mas a defesa está ali para isso mesmo Sterling De Bruyne Davi Silva Sane Pode pintar o contra-ataque rápido Davi Silva Fernandinho Um passe atrás do outro O time roda a bola sem pressa De Bruyne Sérgio Agüero Walker Fernandinho Fernandinho Sérgio Agüero Bola enfiada com consciência Recebeu a bola enfiada Pode levar perigo Rebateu o goleiro E ela entrou Gol E esse primeiro golzinho Tava maduro Caio Eles estão bem demais em campo Tiagão É continuar indo para cima Para aumentar a vantagem Gol aberto O goleiro fora de posição Não dá para ser mais fácil Do que isso aí O goleirão deu muito mole Tiagão Foi só bater na bola E correr para o abraço Vale a pena ver esse gol De novo Por outro ângulo O placar mudou E agora quem está na frente É o Manchester City Modric Sérgio Ramos Benzema Lateral para o City Fernandinho Sérgio Agüero Sané Kevin De Bruyne Sané Cruzamento em cima Do goleiro Precisão no passe Está acertando tudo No jogo de hoje Outro passe certo Está com uma média boa hoje Davi Silva Sterling Fernandinho Davi Silva Kyle Walker De Bruyne Cortado ali o passe No meio do caminho Modric Marcelo Isco E já tem gente Para ajudar Benzema Isco Frieza no desarme Dentro da área Fernandinho Vincent Vincente 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 Kyle Walker Vincente Vincente Kevin De Bruyne Sérgio Agüero Excelente passe do Agüero Buscou os companheiros na área E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo Tem companheiro pedindo a bola Karim Benzema O time pode sair em velocidade para o ataque Isco Esse é o Marcelo Tenta proteger a bola Está pressionado Olha a chance de empatar Olha a ponte do goleiro para sair bonito na foto Sérgio Agüero De Bruyne Pressa nenhuma para finalizar o jogado O time vai fazendo a bola rodar Ganha a dividida Cross Marcelo tem uma avenida pelo lado do campo Tony Cross Marcelo Cruzamento foi bom mas a defesa afastou o perigo E um escanteio marcado para o Real Madrid Tony Cross na cobrança Gareth Bale E está dentro da caixinha Gol Jogo empatado e vai esquentar Caio Principalmente se ninguém se conformar com o empate Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória Vamos rever o gol do Real Madrid O cabeceio foi sensacional mas metade do gol vai para quem bateu o escanteio Foi na medida Sterling De Bruyne Chegou a hora de o Caio dizer o que viu neste primeiro tempo do jogo de ida será um equilíbrio natural de uma semifinal Acho pouco provável que um dos times consiga uma vantagem muito grande para o jogo de volta Começa o segundo tempo e a semifinal da UEFA Champions League O jogo de ida é importante Tem que carregar o resultado pensando na volta e uma chance de reversão de placar Modric Davi Silva Fernandinho Kevin De Bruyne Sérgio Agüero De Bruyne A arrancada é boa e pode ser perigosa Que boa jogada Vai se empatar o jogo Devia ter passado a bola mais rápido E esse segundo a mais é que fez com que a defesa conseguisse sair Modric Marcelo Cruz Cruzamento ruim Direto pela linha de fundo Tiro de meta Caio, conta pra gente da atuação do Garrett Bale até aqui Tá bem O gol dele no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho passa e não chegou Uma aula de visão de jogo Boa bola Cruz E a bola ainda pegou na trave Defesaça do goleiro Foi a queima roupa Caio Defesa sensacional A finalização foi boa Isco Pressão ali Olha o perigo Todo mundo respira aliviado Ele afastou o perigo Varane Carvajal Saiu a bola Arrimeço lateral pro Madrid Vai mexer o City Varane Casemiro Garrett Bale É isso aí Paciência pra rodar a bola Modric Modric Cruzamento pro meio da área E ele jogou a bola pro Mato Davi Silva Que bola do Davi Silva Sané Marcelo Não quis se arriscar Tiro de lá Benzema Trouxe E aí Jamelou Contra-ataque A defesa está posicionada novamente Tem gente se preparando pra entrar no time da casa Já já 15 minutos jogados Faltam 30 Tentou abrir o jogo Tem companheiro pedindo a bola Bale Outro gol Ficou na frente da bola Que herói A bola bate no jogador da defesa Escanteio Um treinador decidiu mexer no time e o outro respondeu na mesma hora Duelo tático é interessante por aqui Escanteio pro meio da área Fernandinho De Bruyne Gundogan Kyle Walker Sané Foi bonito o passe por cima vamos ver no que dá Bernardo Bom cruzamento pra trás Keylor Navas tranquilamente Gundogan aí deu a bola de graça que bela chance pra sair rápido no contra-ataque e aí o passe foi cortado no meio do caminho Sérgio Agueiro Gundogan Sané pegou o goleiro sensacional tem uma boa chance no escanteio Manchester City decidiu cobrar o escanteio curto ele cortou pra dentro já tem culpa De Bruyne a bola sai em escanteio chance boa de pular frente no placar tem sangue novo no Real Madrid cobrança pra dentro da área Dani Ceballos Casemiro Garrett Bale Carvajal cruzamento feito pelo Bale Mendy Gundogan Fernandinho De Bruyne o técnico do time da casa vai mexer no time Gundogan que linda enfiada do Gundogan e o Manchester City tem um escanteio a torcida tá gostando da pressão do time sobre o adversário cresceu ainda mais com esse escanteio de Bruyne bateu o córner e ele não deixou a bola passar o cruzamento tinha endereço certo Bernardo Marcelo vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora o contra-ataque não saiu do jeito planejado a marcação já se arrumou Marcelo Dani Ceballos dividida e a bola tá solta Bernardo Silva bola enfiada pode ser perigosa olha só espero que o Bandeirinha tenha acertado porque o gol ia sair Garrett Payle será substituído por aqui ele marcou o gol de empate no momento crucial da partida deve estar saindo por algum problema físico só pode ser isso jogo indefinido tudo igual no placar já estamos nos minutos finais tem opções para jogado Lucas Vasquez cruzamento foi bom mas a defesa afastou o perigo Kyle Walker Gundogan Sérgio Agüero são mais oito minutos até o final Sérgio Agüero tá parecendo handball vão tocando a bola perto da área Gundogan tá livre ali na ponta pra cruzar Sérgio Agüero Sérgio Agüero com a bola olhou pra área vai cruzar Kevin De Bruyne olha o desempate é só fazer um escanteio que caiu do céu pode ser o último ataque saiu a cobrança do escanteio Bernardo Walker De Bruyne Walker bateu a bola saiu girando ele não bateu como queria Lucas Vasquez lindo passe do Madrid pisco pegou o goleiro rebateu três de acréscimo Bernardo Silva Sérgio Agüero que boa oportunidade pra vencer o jogo nos momentos finais Lucas Vasquez Carvajal Modric aparece a defesa no meio do caminho fim de papo por aqui um a um é o placar final Caio Ribeiro o time perdeu a batalha mas tá vivo na guerra ou não? é complicado um pouquinho a missão Thiago mas em uma semifinal o time tem que lutar até o apito final do segundo jogo e o Garrett Bale hein Caio como é que ele foi hoje? jogou muito Thiagão se não fosse pelo gol de empate que ele marcou o resultado podia ter sido outro Se inscreva no canal Transcrição Se inscreva no canal Obrigado.